Vamos dar um pulinho em cachoeiro, porque foi encontrado o corpo de um homem numa praia de Marataízes. Quem tem as informações é a Pris Azeredo. Olá, Pris. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, o corpo de um homem que se afogou no estado do Rio de Janeiro foi encontrado em Marataízes. A vítima é Lion de Souza Henrique, de 36 anos, que estava desaparecido há dois dias e foi localizado na areia da Praia dos Cações, próxima à região das falésias, em Marataízes. Ele teria se afogado em uma lagoa no município de São Francisco do Itabapuana, no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Grupo de Salvamento Aquático de Marataízes, Lion desapareceu no último domingo por volta das três da tarde na Lagoa da Barra. Acredita-se que as mudanças no vento e nas marés tenham sido responsáveis por levar o corpo até a Praia dos Cações. O corpo de bombeiros realizava buscas pelo homem desde o dia do desaparecimento. A operação para encontrar Lion contou com a participação do Grupo de Salvamento Aquático de Marataízes, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A família da vítima recebeu apoio das equipes envolvidas nas buscas. O corpo foi removido para o serviço médico legal. O corpo foi removido para o serviço médico legal.